Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a pegar aí todos os batons que você tem na sua casa e transformar eles em novas sombras, em novas formas de fazer algo lindo no seu olho na hora da maquiagem. Ana, mas como assim? Batom no olho? Vai dar certo? Vai! O incrível da maquiagem é isso, um produto pode ser muito versátil, mas às vezes você nem imagina como fazer, como usar um produto de outra forma. E eu confesso que o resultado que esses batons vai dar aqui, muitas sombras não conseguem fazer ou alguns produtos são muito caros, né? Tem uns delineadores líquidos aí, ou então um glitter, um pigmento aí, alguma coisa. E às vezes o batom que você tem aí pode fazer esse efeito, sabe? Então espero que vocês gostem, eu amo pegar uma coisa e mostrar o quanto ela é versátil. Então estou empolgada pra esse vídeo de hoje. Se você gostou, já clica no gostei e se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos desse ano todo dia em novembro! Pra nossa primeira opção, a gente vai precisar de um batom líquido mate. Eu escolhi esse daqui na cor rosa. E também um pincel chanfrado, pequenininho, mais firme. E vou começar a fazer um delineado. Eu fiz um delineado bem grosso e um delineado de gatinho também. Mas você pode fazer algo mais simples, mais fino, né? Assim, mais delicado. Mas eu quis fazer ele maior, assim, mais grosso pra vocês verem melhor esse efeito do batom. Eu falei que tem que ser um líquido mate porque ele seca e gruda, né? Então se for um batom normal, um batom em bala, o seu delineado não vai secar e talvez vai ficar borrando no decorrer aí do dia. E reparem que o meu ficou meio torto, meio grosso e depois eu fui ajeitando com um pincelzinho achatado e um corretivo, mais ou menos no tom da minha pele. E ficou tudo certo. Porque por mais que o pincel chanfrado que a gente usou pra delinear seja firme, seja pequenininho, pode acontecer de borrar assim. E ficou assim o resultado final. O legal é que você pode pegar aí os seus batons líquidos mates e fazer vários delineados de várias cores diferentes. O delineado marrom fica lindo, roxo, azul. Enfim, pode usar e abusar aí dos seus batons. Pra segunda opção, eu também peguei um batom líquido mate, dessa vez na cor vermelho. E eu fui aplicando ali na minha pálpebra, perto do côncavo. E fui esfumando com um pincelzinho de esfumar, só que mais firme, assim, mais gordinho. E reparem que a sombra foi ficando rosa, porque como a minha pálpebra tava com corretivo, o corretivo ao se misturar com o batom ficou nesse tom de rosa aí. Mas eu achei que ficou bem bonito. E eu acho que eu até apliquei muito batom, poderia ter aplicado menos pra ficar com o efeito ainda mais suave. Mas fica a dica aí pra vocês. Eu achei muito legal, porque às vezes você quer uma sombra mais colorida e você não tem o tom, então pega aquele seu batom e vai esfumando ali que vai dar tudo certo. Reparem que eu também limpei com corretivo ali dos lados e o resultado final foi esse. Eu amei, eu achei que ficou linda a sombra. E como eu disse, né, dá pra usar também um batom marrom, caso você goste de um esfumado mais neutro, que também fica lindo. Aí lembrando, né, novamente que o batom líquido mate é legal, porque ele vai secar e não vai ficar borrando. A nossa terceira opção é com glitter. Eu peguei esse gloss que eu tenho aqui, ele é cheio de brilhinhos, assim. Daí você pega o gloss que você tem aí, que tem um pouquinho mais de brilho pra dar esse efeito. E eu fui aplicando ali na minha pálpebra móvel e espalhando com os dedos. E eu achei que o efeito ficou muito bonito, ficou parecendo realmente que era um glitter. E eu nunca teria imaginado que ficaria tão legal, assim. Quando eu fui aplicando, eu fui gostando muito. E como é um gloss, ele fica com esse efeito mais molhado mesmo, sabe? Que também ajuda a dar mais brilho pro olhar. Então ficou assim o resultado final. Deu super certo também com o esfumado que a gente já tinha feito. Pra nossa quarta opção, eu já tô ali com o esfumado marrom nos olhos. E eu peguei um batom líquido mate nude, um pincelzinho mais achatado. E eu fui fazendo meio que um cut crease ali nos meus olhos. Eu achei que ficou bem bonito, porque o nude é uma cor mais discreta. Mas ao mesmo tempo, super realçou com o esfumado marrom que eu tinha feito. E aí eu fui fazendo um delineado preto também. E eu achei que ficou uma maquiagem neutra, muito linda. E gente, é muito fácil de fazer esse cut crease com batom, sabe? E o resultado final, apesar de ser um cut crease, ficou bem versátil. Acho que é uma maquiagem que combina com várias ocasiões. Pra opção número 5, eu peguei esse batom azul, que dificilmente eu uso ele nos lábios. Então eu falei, vou aplicar nos olhos. Fui aplicando ali abaixo da linha d'água, com um pincelzinho menor. E fui esfumando. Eu não peguei muito, pra não ficar muito marcado. Eu consegui esfumar. Então eu ia pegando aos poucos, sabe? Aplicando e esfumando. Depois eu fui aplicando a máscara de cílios, pra dar o arremate ali. E pra dar um charme a mais, eu peguei um gloss que eu tinha aqui, também com umas partículas de glitter. E fui aplicando ali pra iluminar o meu rosto. E eu achei que ficou muito lindo. Deu um efeito bem glow na pele. E eu amei essa maquiagem, assim, com essa pele mais glow. E com os olhos nesse tom de azul. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com muito carinho pra vocês. Quis tentar trazer ideias aí diferentes. Pra você pegar um produto que você já tem. E usar ele de outras formas. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau! Tchau!